Olá, meus amigos da cidade de Nova Aurora. Estamos aqui hoje para encerrar um ano muito produtivo para o Legislativo Municipal. Venho aqui direcionar a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, meus eleitores, meus familiares e, acima de tudo, a minha população querida da cidade que amo muito, que é Nova Aurora. Gostaria aqui de dizer que a Câmara Municipal de Nova Aurora, em 2021, aprovou mais de 40 projetos de lei em prol de todas as áreas da administração pública municipal. Aprovamos como uma das únicas cidades da região sudeste do estado de Goiás que tem hoje o cheque moradia municipal, que vai estar entregando e beneficiando aquelas pessoas que realmente necessitam desse benefício. Nesse ano, nós votamos em tempo recorde a criação do Parque Industrial e Comercial do município de Nova Aurora para atrair essas empresas a vir para o nosso município para geração de renda, geração de emprego e uma qualidade de vida melhor à nossa população. Nesse momento de tantas festas, não poderíamos deixar de apresentar à população de Nova Aurora o novo projeto de ampliação e reforma da Câmara Municipal, projeto inovador, moderno, que vai se tornar o cartão postal do município de Nova Aurora, que vai trazer conforto não somente para os vereadores, mas para aqueles que frequentam a Casa Legislativa. Saúde de Nova Aurora, a você da saúde. Obrigado por tudo que tem feito para a saúde, em especial ao nosso secretário de saúde, Odilon, pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado na frente desta pasta, tão importante que é a pasta da saúde. Educação. Durante esse ano, o município de Nova Aurora recebeu por parte do governo do estado de Goiás a escola Raimundo Gomidi, que passa a ser gerida e administrada pela Secretaria Municipal de Educação. A vocês da educação, a todos os servidores, não poderia deixar aqui também de agradecer que não mediram esforços para que fizesse e que não perdesse a qualidade do ensino das nossas crianças. O líder do nosso governo, deputado estadual Bruno Peixoto e também o deputado federal José Nelto. Em especial ao nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do presente que nos deu durante essa semana passada, que foi pela assinatura da ordem de serviço da construção de 35 casas populares que irão beneficiar a população da nossa querida cidade de Nova Aurora. Neste ato, não poderia deixar de agradecer a todos os vereadores que compõem essa casa de lei. O trabalho do prefeito, juntamente com os vereadores e todos os servidores públicos do município de Nova Aurora, que serão contemplados com uma cesta natalina que foi aprovada aqui pela Câmara Municipal na semana passada para que o nosso prefeito adquirisse e comprasse e doasse uma cesta natalina a você, servidor público municipal, que muito tem contribuído para o sucesso desta grande gestão. Por tudo isso, não poderíamos deixar de vir aqui para agradecer a todos vocês que vêm a 2022 com muitas bênçãos e Deus no coração. Feliz Natal, próximo ano novo a você!